Olha aqui, isso aqui não é agachamento, você não tá usando peso extra, isso aqui é o peso do seu corpo, eu vou mostrar aqui pra você uma forma de abaixar o danço do ventre, executando o movimento. Pra eu abaixar eu tenho que descolar o meu calcanhar do chão, descer um pouquinho o joelho e vir aqui. Tá vendo aqui? Primeiro que meu calcanhar não tá no chão, segundo que eu não tô usando carga, então tá tudo bem eu utilizar dessa forma pra abaixar. Ó, até quando que eu vou abaixar? Até quando der. Se o seu limite é aqui, ótimo. Se o seu limite é aqui, ótimo. Se o seu limite é aqui, ó, até... Ai, você entende meu pezinho? Tá vendo que eu tô na pontinha, né? Ótimo também. Sempre devagar e devagar. Ai, Paty, eu desci e não consigo levantar, então o seu limite é mais pra cima, você vai até onde você consegue levantar. Por quê? Trabalha muito a coxa, muito, tá? Ai, fortalece o joelho também? Fortalece. Ai, Paty, eu tenho uma patologia no joelho. Desce bem pouquinho e sobe, acabou. Não desce muito não, amiga, ok? Então, eu vou deixar o meu pezinho aqui ativado, vou usar o pezinho, tirando, saindo do chão, sim, porque eu preciso dessa mobilidade pra subir e pra descer. Eu vou executar o meu oito. Eu executo o meu oito, eu abaixo só um pouquinho e subo, ainda executando o meu oito. Estigo a perna, flexiono a perna, estendo. Flexiono. Vai, até onde dá? Ai, eu consigo até aqui. Cuidado, não cair pra trás. E vai, e sobe. Uh, lalá. Ai, Paty, eu só consigo até aqui, então vai até aqui. O que mais? Esse é o seu limite, respeita o seu corpo. Ai, mas eu queria até lá embaixo. Treina, treina e depois vai. Tchau. Tchau, tchau.